Beleza, beleza, pessoal, tudo certo? Seja todos bem-vindos, sou o Dr. Tricolor, estamos aqui para falar de Grêmio. Pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa o joinha para nós e ative o sininho para as novas notificações. Beleza, gente? Gente, o que ficou do jogo de hoje? Qual era o propósito do Brasil de Pelotas contra o Grêmio hoje? Não deixar o Grêmio jogar, tirar um ponto do Grêmio, vir especular uma bola para tentar um gol, foi o que ele fez. O jogo foi muito duro, mas o Grêmio tinha que passar o carro por cima, tinha, tinha que passar o carro por cima, mas na teoria funciona, mas na prática não, pessoal. Na prática a gente sabe que é o jogo da vida deles. Jogou contra o Grêmio, jogo contra a dupla Grenal é o jogo da vida deles, é a vitrine deles. Eles têm que jogar a Copa do Mundo mesmo, porque eles têm que aparecer, é ali que eles aparecem. E eles fazem um jogo muito troncado contra Grêmio e contra o índio. Então, mas o Grêmio jogou mal, teve jogadores que foram muito abaixo, então por isso que o Grêmio não conseguiu sim, pessoal. Teve jogadores que foram muito abaixo do que a gente espera que eles sejam. O Ferreira não jogou bem hoje de novo. Eu já venho muitas vezes tocando nessa tecla. E aí, Ferreira, vai ser 2023, vai desencantar em 2023? Vai ser esse ano que a gente vai ter o Ferreira, que é uma eterna promessa? O Grêmio também deposita um crédito no Carbaixo. Eu, para mim, o titular do meio campo é o PP. Ele foi muito abaixo hoje do que a gente espera também. Ah, mas foi o melhor jogador do campeonato uruguaio. Mas a gente espera mais dele. Ele está sendo muito modesto. O PP está jogando bola pra caramba. E o Vila Sante, por que não foi escalado hoje? O Vila Sante nem apareceu no time hoje. Não sei, de repente o Renato quis dar mais uma oportunidade para o Carbaixo. Porque o jogo contra o Caxias, ele já não foi bem. Hoje ele também não foi legal. Mas eu acho que é dia a dia pra ele ir pegando o ritmo. O Fábio foi modesto hoje. A Zaga foi bem. O Breno quase não trabalhou. O Reinaldo foi bem. E o Luizito nem se fala, né, pessoal? Esse nem se fala. Nove nós temos, pessoal. Esse nove a gente não tem. Duas bolas, duas oportunidades. Uma por cima e a outra ele guardou. Não adiantou, né, seu Marcelo Pitol? Não adiantou fazer cera. Não adiantou cair. Não adiantou isso e aquilo. O homem guardou. E o senhor disse na entrevista, ele tem a bunda virada pra lua. Então, pessoal, o que fica pro próximo jogo? Não sei o que o Renato, por enquanto, vai fazer. Porque tem jogadores pra entrar. Ah, outra coisa, né, pessoal? O Cristaldo, né? Entrou, recebeu uma bola, fez uma jogada e bateu a gol. Ele entrou bem. Parece que depois ele deu uma apagadinha, assim, sumiu um pouquinho do jogo. Mas, jogo a jogo, né, pessoal? Jogo a jogo. Porque treino é treino. Treino ele arrebenta. E jogo é outra situação. Vamos ver o que o Renato vai, de que forma o Renato vai formar o time pra domingo. Às 20h30 contra o São José. É grama sintética. Então, de repente, o Renato vai dar uma mesclada aí nesse pessoal pra jogar esse jogo no domingo. Valeu, galera! Tchau, galera!